Olha, nossa equipe de reportagem vem até o hospital municipal aqui da cidade de Pacajus, onde a gente vem mostrar, mostrar em primeira mão, a maternidade, como também o centro cirúrgico, que ora já está em pleno funcionamento aqui. Hospital Regional da cidade de Pacajus, José Maria Filomeno Gomes. Você vai acompanhar, você vai ver todos os detalhes, como está o andamento do hospital regional aqui da cidade de Pacajus. Aqui já nas remediações do hospital regional aqui da cidade de Pacajus, nessa parte aqui, onde é a maternidade, onde já está, alguns partos já foram realizados e as pessoas já se encontram aqui. Do outro lado é o centro cirúrgico e a gente vai mostrar tudo em primeira mão a partir de agora. Olha, já aqui na sala da administração, conversar com o diretor do hospital, João Carlos, que pode nos passar melhor informações no que diz respeito ao centro cirúrgico e à sala de parte. João Carlos, até que fim, tudo pronto, quer dizer, já está acontecendo o parto aqui no Hospital Regional do município de Pacajus. Bom dia, Lucie, bom dia a todos que estão nos vendo e nos ouvindo também, né, pelas redes sociais, pelos celulares. Lucie, realmente é um prazer muito grande para nós que fazemos o Hospital José Maria Filomeno, está podendo dizer isso hoje, que o nosso hospital hoje está apto a fazer e receber pacientes que vão fazer seu parto ou normal, numa melhor condição, igual você filmou e viu, de higiene, de equipamentos, com nossos profissionais passando agora direto por mais qualificações, tá certo? E como também, se ao correr da nossa gestante, se é necessário fazer um parto cesário, nós estamos com dois dias agendados agora, que é terça e sábado, para ocorrer esses partos cesários, num centro cirúrgico moderno, todo novo, todo equipado e com condições realmente de fazer um parto com segurança para nossas mãezinhas do nosso município. Hoje nós já podemos dizer que já temos o pacajuense nascido aqui mesmo no hospital? É, hoje nós já temos, já tivemos o primeiro pacajuense nascido aqui na maternidade, no centro cirúrgico do Hospital José Maria Filomeno. É, a gente se orgulha até em dizer, muita gente diz assim, é porque foi o neto do prefeito, não. Isso mostrou a condição que o nosso centro cirúrgico está. Eu ouvi até alguns comentários na rede social dizendo assim, eu quero ver isso aí ser usado com os outros. Tudo que é usado para um paciente é usado para o outro paciente. A mesma estrutura, mesma equipe, os mesmos leitos, todos os equipamentos, não há distinção de paciente. Tanto faz a criança mais humilde ou a criança que vem de uma feminina mais uma bastarda. Por quê? Porque a emergência e a ocorrência não escolhe para quem é. Não é assim? Agora sim, nós temos duas datas de cesáreas. Tem esse sábado. Ah, o Júlio, você sabe para que está... E se acontecer na quarta ou na quinta, vai acontecer que nem acontece também em outros locais que têm maternidade. Se naquele dia não tiver equipe para atender, ele vai ser ou transferido, se tiver urgência, né? Ou se não tiver urgência, vai passar pela avaliação do nosso cirurgião obstetra e ele pode ser agendado para nascer também aqui no município. Bom, João Carlos, a gente viu agora há pouco, a gente foi lá e mostrou para todos que estão aí ouvindo a gente, vendo também, que nós temos salas adequadas, ou seja, tanto para pós-parto, como também para pessoas anteriormente para fazer aquele trabalho de acompanhamento. Quer dizer, isso é de suma importância para que o município possa desenvolver ainda mais. Lucê, essa estrutura que hoje nós dispomos, que inicia lá na emergência, passa pelo internamento, passa pela pediatria, que hoje ainda está sendo usada como área reservada ao Covid, como a maternidade do parto normal, que a gente chama-se PPPs, que a gente está trabalhando agora a questão do parto humanizado no município. Isso é um vínculo que vem desde o PSF até chegar aqui no Hospital José Maria Filomeno, que começa nos PSF, todo o processo de parto começa pelos PSFs até chegar na maternidade do hospital. É uma sequência de acontecimentos. Vem com acompanhamento pela enfermeira, pelo médico da unidade, fazer todo o pré-natal. Quando eles sentem que o parto cesáreo tem todo um perfil para ser realizado, tanto o perfil quando aquele vem naturalmente para ser, número de crianças, idade, tudo isso vem... ou, mas também tem aqueles casos que é feito por necessidade do tipo de ocorrência. O bebê não está bem... cada parto é uma história. Isso aí releva muito. Agora, nos deixa felizes a condição que nós temos hoje para oferecer às nossas mãezinhas. Porque realmente é uma condição adequada. Hoje, quem vem à maternidade e diz assim, Cara, que diferença? Por quê? Não é só pelo atendimento. É pela qualidade do atendimento e pela qualidade das instalações. Porque não é as instalações que fazem a diferença na hora de um parto. Ajuda, mas também o atendimento, a equipe. Nossa equipe da maternidade é uma equipe muito boa, uma equipe muito bem preparada. A equipe do centro cirúrgico também é uma equipe muito boa, uma equipe já qualificada. É a mesma equipe que trabalha em Eusébio, é a mesma equipe que trabalha em Horizonte, é a nossa equipe. Então, já é um pessoal experiente. Nós não estamos aqui brincando com as nossas mãezinhas de fazer saúde. Hoje a gente atende, tem condição de atender e fazer da maneira correta. Todos os partos são feitos aqui? Não. Que nem em Maria Maté. Cada caso é um caso. Tem partos que requer um cuidado maior, uma equipe maior e uma estrutura maior do hospital devido a consequências que eles possam ter até na avaliação pré-parto. Então, por isso que muitos pacientes ainda continuam sendo deslocados. Que nem no Horizonte, que nem no Cascavel, tem paciente que vai para lá e eles não têm condição de fazer o parto. Por quê? Porque requer uma estrutura maior. Porque nós vamos achar também as pessoas que vão dizer tem maternidade e ainda estão transferindo, nunca vai deixar de transferir. Nunca. Porque cada caso é um caso. Agora nós temos que ser realistas. Nós estamos fazendo saúde aqui com seriedade. se preocupando com o ser humano, se preocupando com a qualidade. Essa é a diretriz dada pela gestão, essa é a diretriz dada pela Secretaria de Saúde. É a qualidade do atendimento, a maneira que a pessoa é atendida. A solução e o que acontece, a gente só sabe quando inicia o processo. Isso aí ninguém pode garantir como é que vai ser. Quem vai dizer é a paciente, é o estado do bebê, é a consequência. Tudo isso é um caso particular para cada paciente. Jô Carlos, aproveita aí nesse momento que eu estava falando agora há pouco a respeito das famílias, dos parentes que estão aí com gestantes nesse momento. Qual mensagem você diria para eles, para acalmar um pouco, porque agora em Pacajú nós contamos com uma especialidade como essa que foi desenvolvida nesse momento, né? O que a gente só pega é isso, é que vão com as suas mãezinhas, com as suas esposas, ou os pais com as suas filhas que estão gestantes, vão fazer o seu pré-natal correto no posto de saúde, que isso é que é importante, não chegar uma mãezinha para descansar sem nunca ter passado por uma consulta de pré-natal. O importante é isso, é o dia a dia dessa gestação ser acompanhada de maneira correta, para que a gente tenha um final de processo bem sucedido, que é o que? Que é o nascimento da criança, ou de maneira normal, ou de maneira induzida, que é o parto cesárea. Mas tudo isso vem com o preparo, com o pré-natal, que a gente pede que seja bem feito, e na unidade básica de saúde, que é o mais importante, onde tem pessoas qualificadas para conduzir todo esse processo até chegar aqui na nossa maternidade, que isso é um processo. Hoje, com a parceria que o hospital tem com a Secretaria de Saúde, está sendo feito todo esse, agora, esse levantamento, a gente vai poder dizer daqui a uns dias, e assim, nossa previsão de partos para dezembro é tanto, por quê? Pelas pessoas que estão fazendo pré-natal nas unidades, se você tem uma ideia de quando vão nascer, em dezembro, em janeiro, essa previsão, assim, estimada de quem acompanha o processo pelas unidades básicas de saúde. Fora as emergências que estão sujeito a estar fora desse processo. A gente fala da maneira normal. A gente espera daqui para frente é isso, é que as mãezinhas diminuam esse deslocamento para outras cidades, e a gente possa realmente fazer nossos pacajuenses nascerem em pacajus da maneira correta. O centro obstétrico, ele é apenas uma margem de segurança, porque todo o trabalho é feito para se ter um parto normal na unidade. O Serviço Público de Saúde preza pelo parto normal. O centro cirúrgico é o que? É uma segurança que você está dando às mães e às crianças para, no caso de uma eventualidade, fazer um parto cesáreo, porque não tem como ver de vinha normal, entendeu? Ele não está aí, mas é assim, todo mundo agora vai nascer de parto cesáreo. Mas essas cirurgias obstétricas hoje já podem ser conduzidas no nosso município, quando tiver a questão das ligações, outras intercorrências que se refiram à parte obstétrica. Passa pelo nosso cirurgião obstétrica, é avaliado e daí é marcada a condição. Se ele vê que tem condição de ser feito no município, é marcado para o município. Se não, ele também direciona para outra unidade do Estado, de acordo com a necessidade. O centro cirúrgico está para atender mais a parte dos partos, ou outras especialidades também poderão ser feitas no centro cirúrgico? Inicialmente, só parte de cirurgias obstétricas. Até nós deixarmos tudo isso alinhado, rodando 100% direitinho, aí não, e depois a gente vai começar a entrar com outras especialidades, outros tipos de cirurgias eletivas. Mas, por enquanto, é só cirurgias obstétricas. Bom, obrigado a João Carlos, diretor do hospital, que nos está fazendo esclarecimento no que diz respeito ao centro cirúrgico. Com imagem de Samuel Vítor, você recosta para o programa Ponto a Ponto na TV.